Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau Quem fala aqui como sempre é o Manu, e antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like, aperta o botão do joinha que é de graça, não custa nada e você já nos ajuda imensamente, beleza? Vamos bater bastante like nesse vídeo, eu sei que o Santos não merece, mas seu amigo aqui merece e muita gente que assiste aos nossos vídeos não é inscrito, então verifica sua inscrição se você não for inscrito ou inscrito, se inscreve, para a gente bater 20 mil inscritos rápido, tranquilo? Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Threads e faça o seu cadastro na Betano, o link para você se cadastrando na Betano está aqui na descrição se cadastra lá, é rápido, você dobra o seu primeiro depósito em até 500 reais faça suas apostas com responsabilidade, não vai apostar no Santos contra o Fluminense e se você quiser concorrer a uma camisa oficial do Santos, comenta hashtag participando deixa aqui nos comentários, mas tem que ter o cadastro na Betano, tá? pré-requisito para você ganhar a sua camisa do Santos, quem for sorteado vai ter que me passar o login, o nome de usuário da Betano, para aí sim a gente enviar a camisa então faz seu cadastro na Betano, se quiser concorrer a camisa, comenta hashtag participando Fluminense 3, Santos 0, Santos 0, Fluminense 3, deu tudo errado, deu tudo errado, tudo que a gente imaginava ontem deu errado, a gente imaginava que o Fluminense fosse se poupar e parece que o Santos jogou se poupando para o Mundial, para a Série B, né? Brincadeira, o Santos não vai jogar a Série B, mas vocês entenderam, parece que era o Santos que estava se poupando o Santos que não podia dividir, o Santos que não podia correr, o Fluminense veio para jogar bola e acabou fazendo um jogo treino de luxo na Vila Belmiro com público deram um baile, foi 3x0 fora o Totó ah, mas no segundo tempo o Santos melhorou, mandou bola na trave, gente contexto, contexto no segundo tempo já estava 2x0 o Fluminense, o Fluminense não tinha por que ficar se lançando ao ataque se deu ao luxo de esperar e sair nos contra-ataques e nos contra-ataques ainda arrumou outro gol então foi 3x0 fora o baile o Santos tomou um massacre e foi um balde de água fria o Santos inclusive tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né? curioso, quando o Santos precisa propor o jogo a gente acaba sendo envolvido pelos adversários curioso mas eu estou aqui para mandar uma mensagem de calma e falar um pouquinho sobre as duas últimas rodadas, sobre o que vem para o Santos o Santos não vai cair, gente o Santos não vai cair e eu vou explicar aqui o porquê tá? primeiro porque os nossos irmãos de São Paulo Corinthians e São Paulo estão fazendo a parte deles o problema é o Santos mesmo que não faz porque se o Corinthians tivesse perdido para o Vasco se o São Paulo tivesse perdido para o Bahia dois resultados prováveis o Santos estaria na zona de rebaixamento nesse momento mas eles não só não perderam como venceram os seus confrontos né? o São Paulo venceu de 1x0 no finalzinho do jogo e o Corinthians meteu 4 depois de tomar 5 do Bahia meteu 4 no Vasco e aí o Santos está com 43 pontos na décima décima quinta o décimo sexto é o Vasco com 42 aí o décimo sétimo é o Bahia com 41 pontos o Santos está 2 pontos na zona de rebaixamento e 1 ponto à frente do Vasco as duas próximas rodadas vão ser Santos e Atlético Paranaense os três, Santos, Vasco e Bahia jogam fora de casa Santos contra o Atlético Paranaense Vasco contra o Grêmio Bahia contra o América e as duas últimas rodadas cada time vai jogar em casa o Santos contra o Fortaleza o Vasco contra o Red Bull Bragantino e o Bahia contra o Atlético Mineiro por isso que eu acho que o Santos não vai cair eu acho que o Santos tem uma tabela mais consideravelmente mais tranquila do que a do Vasco e se não mais tranquila é equivalente a do Bahia convenhamos é mais difícil jogar contra o Grêmio no Sul do que jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba eu preferiria jogar contra o Atlético Paranaense se fosse se te fosse dado a opção você escolheria o que para a penúltima rodada jogar contra o Grêmio fora de casa ou jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa e se te fosse dado a opção você escolheria jogar contra a última partida o Fortaleza em casa ou o Atlético Mineiro em casa ou o Red Bull Bragantino em casa então o Santos na próxima rodada tem um desafio menos assustador do que o Vasco tem e na última rodada tem um desafio menos assustador do que Vasco e Bahia tem a única exceção aí é que na próxima rodada o Bahia joga fora de casa contra o América então o Bahia é favorito mas eu não me surpreenderia se o se o América empatasse ou até vencesse a partida eu não acho que ele vai vencer mas aqui a nossa a nossa torcida tem que ser a seguinte e aqui a gente já está trabalhando eu até acho que não vai acontecer isso mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de que o Santos não pontue mais no Campeonato Brasileiro vamos pensar na pior hipótese possível o Santos perder as duas partidas e marcar zero pontos é plausível que o Vasco não pontue mais também é plausível porque ele vai jogar contra a Grêmio contra a Red Bull Bragantino é plausível que o Bahia empate com o América e perca para o Atlético Mineiro é plausível então a nossa torcida é Vasco perder para o Grêmio Bahia não ganhar do América essa é a nossa macumba você já tem que começar a zica a partir de hoje já era para ter começado então Vasco perder porque se o Vasco empatar com o Grêmio e o Santos perder do Atlético o Vasco passa o Santos porque vai empatar em pontos vai empatar em vitórias mas tem o saldo do Santos é uma porcaria então só que o Bahia não pode ganhar do América não pode ganhar do América se empatar continua um ponto atrás do Santos e aí vai para a última rodada contra o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro está jogando muita bola meteu três fora de casa no Flamengo para mim o Atlético vai macetar o Bahia nessa última rodada e o Bahia vai estar desesperado vai estar desesperado então eu acho que a chance do Bahia é ganhar do América torcer para o Vasco tropeçar se o Vasco não tropeçar torcer para o Santos tropeçar então eu não sei cara eu não sei o que achar eu acho que é mais provável que o Vasco não pontue nos próximos jogos mas não me surpreenderia se o Bahia não ganhasse do América eu não sei eu não consigo dar um chute só que no meu chute eu acho mais improvável o Santos cair do que o Vasco e o Bahia cair eu acho que o Santos pode competir contra o Atlético Paranaense não jogar melhor tá porque enfim vai que joga porque quando o Santos perdeu para o Internacional tomou o 7x1 do Internacional todo mundo achou que aquele era o futebol do Santos e na sequência a gente ganhou do Flamengo ganhou do Curitiba e agora a gente perde para o Fluminense e a gente fica com essa apresentação na cabeça né mas eu acho que o Santos não vai repetir essa apresentação vai vai desempenhar um futebol diferente né até porque é uma questão de vergonha na cara não é questão técnica nem tática é uma questão de comprometimento e de comportamento time nenhum que luta contra o rebaixamento pode entrar em campo com a vontade que aqueles caras entraram ontem na Vila Belmiro 11 vagabundos eu sei que a crítica é pesada mas ela é necessária foram vagabundos ontem entraram com a vontade de um casados e solteiros não se pode entrar com essa vontade independente de quem seja seu técnico então novamente não é uma derrota que se explica pela tática não é porque o Marcelo Fernandes não conhece tática gente olha o material humano que o Marcelo Fernandes tinha em mãos os nossos laterais eram Mendoza e Braga a gente jogou sem o Lucas Lima sem o Nonato sem o Rincon ele não pode fazer muito não pode fazer muito agora se a gente já não pode fazer muito e entrar sem vontade aí aí né fodeu de qualquer jeito mantenham a calma não entreguem os pontos a tabela do Santos a tabela do Vasco é mais complicada eu não quero falar que é mais tranquila então eu vou falar que a tabela do Vasco é mais complicada que a tabela do Santos a tabela do América tem um jogo porque o outro jogo eles vão perder eles não vão ganhar eles no máximo vão empatar então ela tem um jogo decisivo que é contra o América tem que ganhar do América se não ganhar do América tá ferrado então vamos ir cá porque se a gente der sorte o América vence o Bahia e o Santos com gol do Furst no final ganha do Atlético Paranaense o Santos escapa na penúltima rodada beleza então eu sei que foi dolorido eu sei que foi ruim foi chato tá todo mundo pé da vida eu também tô mas a gente tem que lamber as feridas e seguir porque a gente não pula do barco a gente não abandona o barco e a gente vai salvar esse barco tranquilo o Santos não vai cair tá e vocês que estão aqui vão comemorar comigo quando isso acontecer concorda discorda deixa a sua opinião aí nos comentários não se esquece de se inscrever no canal ativa as notificações deixa o like por favor nos siga nas redes sociais e faça o seu cadastro na Betano caso você queira concorrer a camisa oficial do Santos comente aqui hashtag participando tranquilo até o próximo vídeo e é isso aí pra cima deles tchau 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 Obrigado.